Olá galera do YouTube, professor Giovanni Sondera com vocês. No vídeo de hoje nós iremos aprender como executar a manchete perfeitamente. A manchete no voleibol é um dos fundamentos mais importantes para se aprender. Após você fazer a mecânica perfeita deste movimento, dificilmente você irá errar a recepção. É claro que existem vários fatores para que você coloque uma recepção na mão do levantador. Tudo depende do saque adversário e aí você vai ter determinada postura em relação ao saque que o adversário fizer com o momento exato de se executar a manchete. Hoje nós vamos aprender o movimento básico e qual é a postura correta que se tem que fazer. E agora nós vamos ver na prática, beleza? Como vocês estão vendo na imagem aí, o posicionamento dos braços totalmente estendido e a flexão de pernas. Essa imagem aí também fica mais clara, que é uma defesa. Os braços totalmente estendidos. Olha só, agora eu estou fazendo com o posicionamento mais de lado, porém com os braços estendidos. Essa imagem também é perfeita, sempre estendendo totalmente os braços. Olhem o posicionamento, tá? Para a defesa de perna. E por último, essa imagem aqui, que justamente essa tarja preta é onde a bola tem que bater. E olha a posição da mão dela. Beleza? Então agora a gente vai vendo esse vídeo na prática. Observem que ele faz uma flexão de pernas, braços estendidos e levanta e suspende a bola. Como se fosse atacar a bola com os dois braços. Vamos ver agora ele executando a manchete nas posições de defesa, certo? Vamos pegar um ângulo melhor da câmera agora. A gente vai poder observar melhor, ok? Então, olha. Flexão de perna. Flexionou a perna. Olha por esse ângulo agora, tá vendo? Braços estendidos. Flexionando sempre as pernas. Novamente, essa ele não conseguiu pegar. Vai vir outra bola agora. Estendeu os braços. Essa ele não atacou porque é uma defesa. Enquanto isso a gente defende, a gente só coloca a bola para o alto e direciona para onde nós queremos jogar a bola. Mas os braços são estendidos, ok? Com o mesmo posicionamento de manchete. Com o mesmo posicionamento de manchete.